Quando eu era criança, essa história começou Só pensava em lutar com espadas Então uma garota mais forte desse dojo Se prepare, vai ser derrotada Mas não importa o quanto eu tente Ou o quanto eu treine Queenie sempre vence Eu perdi duas mil vezes Não vai ficar assim Eu vou treinar muito Mete pra mim Onde não vai ser o maior espadachim do mundo Porque teve que ser assim Porque isso aconteceu É Queenie não morreu Mas a gente prometeu Se eu sei que sua alma ainda vive em sua espada Carrego ela comigo Porque agora que você se for Tenho que realizar esse sonho por nós dois Eu vou do estilo três espadas Explodando esse mar azul Eu vou era um caçador de pilhas Amarrado numa cruz Que minha vida foi mudada Conhecendo um gay de luz Que entrei pro bando do chapéu de barro No meu rosto Eu fui derrotado de novo Dessa vez eu não morri por pouco Então estou tão distante do sonho Você pode me ouvir Eu tenho algo a dizer pra ti Capitão Eu prometo pra você Eu posso morrer Mas nunca mais eu vou perder Não aceito Não aceito morrer Eu tô não realizando o sonho Meu nome é Luba 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 Luba